Toda vez que eu olho para o sol, eu enxergo meu fim E todas as noites eu não paro de pensar em ti Eu nunca imaginei que um dia eu fosse Me apaixonar por alguém assim Porque sem você meus dias são vazios Porque sem você minhas noites são mais frias Porque eu amei te olhar Porque eu amei te encontrar Porque eu amei te olhar Porque eu amei, porque eu amei Todos os dias, no espelho do quarto Infletem as luzes do sol E você não está E todas as noites eu rogo as estrelas pra trazer você pra mim Porque sem você meus dias são vazios Porque sem você minhas noites são mais frias Porque eu amei te olhar Porque eu amei te encontrar Porque eu amei te olhar Porque eu amei, porque eu amei Porque eu amei Porque eu amei te olhar Porque eu amei te encontrar Porque eu amei te olhar Porque eu amei te encontrar Porque eu amei te encontrar Porque eu amei te encontrar Porque eu amei, porque eu amei